E aí, meus amigos raleseiros, infelizmente três jogos que a gente ama muito vão ser desligados os servidores, e nesse Halley News eu falo quais são. E vamos falar também, senhoras e senhores, de um Xbox Series S que simplesmente sobreviveu a um incêndio. Tá no ar mais um Halley News, edição 2. Fala comigo, raleseiros, aqui é o Leo, bem-vindos a mais um vídeo no canal, e você que tá me assistindo aí do outro lado, não se esqueça, se você for renovar sua assinatura do Xbox Game Pass Ultimate e quer pagar muito mais barato, clica na descrição desse vídeo e procura pelo meu parceiro VeryHardGames, que eles vão te atender via WhatsApp, tá? Corre lá, que tá bem mais barato. Galera, é o seguinte, ó, bora começar falando de uma notícia que eu achei extremamente curiosa, que é um Xbox Series S simplesmente sobreviveu a um incêndio, mano. Que história que é essa? Pois é, galera. Bom, tudo acabou bem, né? Mas o Xbox Series S simplesmente sobreviveu meio ao fogaréu, galera. Exatamente isso que vocês estão escutando. E muita gente tá falando, ah, o monstrinho é imune ao fogo. E ele enfrentou um incêndio, né, que acabou praticamente destruindo quase tudo ao redor. Mas ele foi capaz de funcionar mesmo, mesmo sendo bastante danificado, tá? Como vocês estão vendo no vídeo aí, o cara conseguiu ligar ele depois. A parte de cima ficou toda destruída, né? Provavelmente o plástico derreteu todo. Mas o Xbox Series S simplesmente, cara, sobreviveu a isso daí. Surreal, né? Isso é sinal de que a Microsoft utiliza aí bons equipamentos, bom material pra construir aí os seus equipamentos. Então, o monstrinho aí, ó, tá praticamente imune a incêndio. E bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, bora falar aí de três jogos que vão ter os seus servidores desligados depois de muitos anos. Antes disso, ó, só lembrando aí, ó, você que fica falando pra mim aí, olha, eu não consigo achar ninguém pra jogar, porque no Xbox eu não tenho muito amigo. Galera, vocês vão ter a oportunidade de divulgar a sua gamertag pra mais de 4 mil pessoas no WhatsApp ou no Telegram. E o link tá na descrição desse vídeo. Só entra lá e você precisa ser aprovado pra fazer parte, tá bom? Manda lá o seu convite que a gente vai dar uma olhada. Galera, é o seguinte, ó, bora falar aí sobre três jogos que estão deixando, desligando os servidores, né? A EA anunciou que esses são os três jogos que terão seus servidores desligados. Pois é, galera. A EA vai começar desligando os servidores aí do Dante's Inferno, tá? Inclusive é um jogo bem antigo da Xbox 360, mas faz sucesso até hoje, exatamente. Galera, pra vocês terem ideia, se você for até a página da EA na sessão Encerramento de serviços online, onde se encontram todos os jogos que foram vítimas dessa resolução aí, contando antes do ano de 2013. Infelizmente, a lista tá em ordem alfabética, tá? Então, no dia 7 de setembro, começa com o Crysis 3. Logo em seguida, temos o Dante's Inferno. E logo em seguida, também, nós temos o Dead Space 2. Por outro lado, o Battlefield 1943, o primeiro Bad Company e a sua sequência, também vão sofrer o mesmo destino na mesma data do Dead Space 2, exatamente, galera. Inclusive, ah, Léo, mas quer dizer que o Dante's Inferno tinha online? Ele tinha o modo co-op, galera, e infelizmente não vai estar mais disponível. Agora, desses três jogos que eu falei pra vocês aí, qual mais marcou a sua vida gamer? Aposto que vai ter um monte de gente falando que foi o Dante's aí, outros falando que foi o Dead Space 2. Escreve nos comentários que eu quero saber. Agora, imagina você usando um fone sem fio, numa qualidade sensacional, sendo 20 vezes mais barato que o fone da maçã. Se liga nesse recado que eu tenho pra te dar. O Dia dos Pais tá chegando e eu trouxe uma dica de presente top pra vocês. Esse é o Air Pro 3, o fone de ouvido com o melhor custo-benefício do mercado, além de ser compatível com o Android e iPhone. E sabe o melhor de tudo? Ele custa 20 vezes mais barato que o da maçã. E a parte legal é que por R$ 79,90 ele pode ser seu. Se você quer um na sua casa, digita Eu Quero ou clica no link da bia.